É a obra, Senhor, que seja sobre a vida dEle, para transmitir para esta igreja, para transmitir para o povo, para este mundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus. Capítulo 15. Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Do versículo 21. Mateus capítulo 15. Versículo 21 ao versículo 28. Todos acharam? Diz assim a gloriosa palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Tome seu assento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus, exaltando aquele que vive e reina para todo o sempre. Alguém pode até dizer, mas irmão Anderson, o que é que esta palavra tem a ver com oração? Nós vemos, mediante a leitura em que fizemos, que esta mulher, ela clamava. E quem clama está desesperado. Quem clama está precisando de socorro. Quem clama está com pressa de receber resposta. Muitas das vezes, a gente vem orando, vem orando, e a gente acha que Deus não está ouvindo. Por quê? Porque a gente não percebe a resposta de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes, a gente para de orar, e começa a aclamar. E o que é clamar? Clamar é pedir a Deus em grito. Clamar é buscar desesperadamente resposta da parte de Deus. E nós aqui nesta noite, estamos clamando, aleluia, buscando a presença do Senhor. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele tem resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um clamor de Deus nas nossas vidas. Nós clamamos, nós quem faz parte do grupo aqui da igreja. Viu que o nosso irmão colocou ali, no grupo da igreja. Do irmão de Brusque, que ainda está hospitalizado. E ele conclama ali no grupo, para que a igreja ore. Para que a igreja clame. Para que a igreja busque. Aleluia, assim como nós buscamos pela vida do irmão Clébio. Assim como nós buscamos pela vida da nossa irmã Angélica. Assim como nós buscamos pela vida de alguns irmãos. E clamamos a Deus. Resposta da parte de Deus. E o pastor César falou algo muito interessante aqui nesta noite. Talvez você não tenha prestado atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que, Deus, Ele já nos ouve. Mas Ele quer nos ouvir. Deus, Ele já sabe o que você quer. Mas Ele quer ouvir de você. Deus, Ele sabe o desejo do teu coração. Deus sabe do que você precisa. Mas mesmo Ele sabendo. Ele quer te ouvir. Às vezes, quando estamos desesperados. Irmão Márcio. Irmãos. Que aqui estão. A gente sai pedindo ajuda a um. Ajuda a outro. Pedindo oração a um. Pedindo oração a outro. Aleluia. Mas a resposta, ela vem do Senhor. Você vai ver que esta mulher começou a aclamar. Ela começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Socorre-me. E você vai vendo que mediante o que está escrito. Ela aclamava tanto. Que incomodou os discípulos. Tanto é que os discípulos disseram. Mestre. Despede esta mulher. Porque ela vem atrás de nós gritando. Sabe o que é que os discípulos estavam dizendo ali? Mestre. Vê logo aí o que é que esta mulher quer. Porque ela não para de gritar lá atrás. Eu e você temos que continuar clamando. Continuar buscando. Continuar orando. Continuar nos pés do Senhor. Porque nós só encontraremos resposta. Nos pés do Senhor. Imagina meus irmãos. Se esta mulher tivesse parado de clamar. Porque os discípulos se incomodaram com ela. Quantas vezes você está orando de lado de alguém. De lado de alguém. E alguém se incomoda com a tua oração e sai de perto de você. Mas só você e Deus sabe. Aleluia. O teu clamor. O choro da tua alma. O teu pedido. Então não pare de clamar. Não pare de buscar ao Senhor. Lembro inúmeras vezes. Que a irmã. Lady. Colocava no grupo chorando. Pedido pelo esposo. Mas ela não parou. Ela continuou. Ela continuou. E aqui está a resposta de Deus. Porque o nosso Deus irmãos. Ele gosta quando eu e você insistem. Lembro-me quando eu estava hospitalizado. Quantos oraram por mim. E Deus me levantou. Me trouxe de volta. Por quê? Porque o clamor da igreja. Ele não cai no chão. A oração da igreja. Tem resposta de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então os discípulos se incomodaram com aquela mulher. E disse. Mestre. Vê lá o que ela quer. E despede-a. Porque ela vem gritando. Mas ela sabia como estava a situação da sua filha em casa. A Bíblia é bem enfática quando ela diz. Que a filha daquela mulher estava miseravelmente endemoniada. Aquela filha daquela mulher. Estava possuída. E aquela mulher sabia. Que só Jesus é quem podia libertá-la. Só Jesus é quem podia. Aleluia. Aleluia. É da resposta do seu clamor. E eu estava analisando esta passagem bíblica. Estudando. E me veio um tema. Para esta mensagem de hoje. Que você vai ver que quando esta mulher clama. Que quando ela chega perto de Jesus. O versículo 24. Aliás o 23 diz assim. Mas ele não lhe respondeu. Ela vinha atrás clamando. Ela vinha atrás incomodando. Mas o versículo 23 diz. Mas ele não lhe respondeu palavra. Você lendo assim. Vendo. Por fora. Dá-se a entender que Jesus não deu atenção àquela mulher. Mas não é isso. O silêncio de Jesus. Incentivou ela a clamar mais. O silêncio de Jesus. Muitas das vezes nas nossas vidas. Irmã Cristiane. Nos faz buscar mais. Porque é muito fácil. Quando você quer algo. E alguém já te responde. É muito fácil. É ou não é? Manda uma mensagem para a Gisele. Minha esposa. Aí. Mostra os dois vezinhos. Mas não fica azul. Aí Gisele. Mal vem a mensagem. Eu vou ligar para ela. A gente fica desesperado. Meu Deus. Eu estou falando com a mulher. A mulher não me ouve. Porque a gente quer resposta. Rápido. Você ora a Deus. E quer resposta. Rápido. Você busca a presença de Deus. E quer a resposta. Na hora. Mas Deus não é o nosso empregado. Deus não está sujeito a mim. Deus não está sujeito a você. Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que. Jesus não responde ela de imediato. Jesus não responde ela. Mas é interessante dizer irmãos. Aqui no princípio da leitura. No versículo 21. Jesus estava na cidade de Tiro. E de Sidon. Que cidade é essa? Era uma cidade gentílica. Era uma cidade. Que não era de um povo judeu. Mas de um povo que. Gentil. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava no lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde não era um lugar dos judeus. Mas mesmo ela sendo gentia. Ela reconhecia. Que Jesus era o Messias. Porque ela disse o que? Jesus. Filho de Davi. Ela reconhecia a linhagem de Cristo. Ela reconhecia que. Aleluia. A descendência. A genealogia de Jesus. Vinha de Davi. Aleluia. E quantas das vezes eu e você. Não estamos reconhecendo. Aleluia. O poder do nosso Deus. O poder. A glória do nosso Deus. Quantas das vezes. Chega a pessoas. Que não são evangélicas para nós. E querem nos aconselhar. Mas rapaz. Vai. Tu é crente. Teu Deus. E isso e aquilo. Acontece irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe para que é? É para despertar eu e você. Aleluia. Entendemos que o nosso Deus. É um Deus. Grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela perturbava naquele lugar. Ela gritava por Jesus. Ela queria a atenção de Jesus. Mas o versículo 23. Diz que ele não lhe respondeu nada. 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 Aleluia. E ela continuou clamando. Ela continuou. Aleluia. Gritando. Aí no versículo 24. Diz. E ele respondendo. Disse. Eu não vim. Eu não fui enviado. Senão as ovelhas perdidas. De Israel. Ele estava no lugar de gentil. E uma gentia estava clamando aos pés dele. Olha a resposta que ele dá. É como eu disse anteriormente. Parece que Jesus não queria conversar com aquela mulher. Mas não era isso. Não era isso. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Quantas das vezes Jesus ele prova a nossa fé. Quantas das vezes Jesus ele nos balança. Para mostrar quem verdadeiramente somos. Aleluia. Porque bater no peito e dizer eu sou crente é fácil. Mas quando vem a tribulação. Aí eu quero ver se tu é crente. Quando vem o aperto. Aí Deus quer ver se tu é crente. Quando vem a tribulação. Quando vem as coisas ruins. Porque vem. Na vida do crente vem. Aí Deus. Ele nos balança. Nos dá um choque de realidade. Aleluia. Para ver quem verdadeiramente somos. E o título da mensagem que Deus me deu foi assim. Irmãos. Mesmo não merecendo. Persista em clamar. Aquela mulher ela não. Ela reconheceu. Aleluia. Ela reconheceu ali. Quando Jesus disse que ele veio. As ovelhas perdidas. Da casa de Israel. Ela reconheceu ali. Que muita da bênção. Que Jesus veio pregar. Não foi para ela. Mas mesmo assim. Ela insistiu. Ela continuou. Ela perseverou em clamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 25 diz. Então chegou ela. E adorou. Ela caiu aos pés de Jesus. E começou a adorá-lo. Ela clamou. Clamou. Mas ela clamava. E se aproximava dele. Ela clamava. E se aproximava dele. Sabe o que eu entendo aqui? Quer se aproximar do mestre? Continue orando. Continue clamando. Como é que você quer? Resposta da parte de Deus. Se você não tem buscado. Se você não tem orado. Se você não tem caído. Nos pés do mestre. Aquela mulher. Ela vinha orando. Mas vinha se aproximando. Ela vinha clamando. E ia se aproximando. Até chegar perto dele. E diz a Bíblia. Que ela caiu. E o adorou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ela adorou ali. Ela disse. Senhor. Socorre-me. Ela já estava nos pés dele ali. Desesperada. Porque a menina estava em casa. Endemoniada. A menina estava em casa. Precisando de libertação. Quanto das vezes a gente vem para a casa do Senhor. Um caco. Caco. As vezes vem para cá. Buscar a presença do Senhor. Mas antes de sair de casa. Recebeu um telefonema. Dizendo que alguém está enfermo. Que alguém está hospitalizado. Que alguém está desempregado. E você já vem para cá preocupado. Já vem para cá. Caindo nos pés de Jesus. E entregar tudo na mão dele. Porque não adianta. Muitas das vezes. Eu contar a minha situação. Com o pastor César. Não adianta eu contar a minha situação. Para o irmão Março. Para os irmãos aqui. Por quê? Não que os irmãos não possam me ajudar. Até podem. Dependendo do que for. Mas é melhor contar para Jesus. É melhor contar para o mestre. É melhor contar para aquele que pode resolver. Aleluia. Porque ele pode resolver. E se tiver na vontade dele. Ele resolve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela cai. Aos pés dele ali. O adora. E diz. Senhor socorre. E ele porém respondendo. Disse-lhe. Não é bom. Pegar o pão. Dos filhos. E deitá-lo. Aos cachorrinhos. Mas irmão Março. Como é que pode? Jesus chamou ela ali. Cachorra. Que desprezo. Que menosprezo. Na época. Os fariseus. Chamavam os gentios de cães. Jesus. Ele estava usando uma linguagem da época. Mas com essa linguagem. Ele não estava menosprezando ela. No original. Se você for ver. Esse cãezinho. Ou cachorrinho. Significa animal. De estimação. Ou cachorrinho de estimação. E muitas das vezes. Nós que temos cachorrinho de estimação. Ou um gado de estimação. Ou qualquer animal. De estimação. Nós temos o que? Um bom. Afeto com ele. E não um mau afeto. Jesus usou essa expressão. Porque era uma expressão da época. Os fariseus chamavam o gentio de cães. Mas mesmo assim irmãos. Ela não foi reclamar porque Jesus usou esse tipo de linguagem. Ela não foi murmurar porque Jesus usou esse tipo de linguagem. Sabe qual foi a resposta dela? E ela disse. Sim senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quantas das vezes a gente está comendo em casa. E a gente tem um cachorro, um gado. E joga ali um negocinho para ele. É ou não é? Jesus usou esse. Jesus usou a expressão de lá. E ela respondeu. Sim senhor. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. E isso impactou Jesus. O impacto em Jesus foi tão forte que ele respondeu. Ó mulher. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo. Como tu desejas. E o final do versículo diz. E desde aquela hora. A sua filha ficou sã. Quando Jesus liberou aquela palavra. Para aquela mulher. O espírito ruim que estava incomodando a filha dela. Foi expulso na mesma hora. Porque a palavra do nosso Deus tem poder. A palavra do nosso Deus é poderosa. Mas sabe por que ela recebeu a bênção? Porque ela insistiu. Ela persistiu. Ela continuou na oração. Ela continuou clamando. Ela continuou seguindo Jesus ali. Não desistiu. Aí alguém pode dizer. Pastor Anderson. Mas eu venho orando há tanto tempo. Eu venho pedindo algo a Deus há tanto tempo. E até agora não tive resposta. Aleluia. Continue. Persista. Não desista. Cai aos pés do mestre. Cai aos pés de Jesus. Porque ele tem resposta. Aquela mulher. Ela sabia que não merecia. Mas ela persistiu em clamar. Ela sabia que não merecia. Mas ela persistiu. Em estar aos pés de Jesus. Nenhum de nós que aqui estamos. Somos merecedores. Mas se eu e você clamarmos. A resposta de Deus para a minha e a tua vida aqui neste lugar nesta noite. A resposta de Deus. O segredo é insistir. O segredo é persistir. O segredo é incomodar. Ela incomodou os discípulos. Com certeza incomodou Jesus. Porque ela insistiu. Não desista fácil. Tem gente que coloca o currículo na empresa. Coloca uma vez. Nunca mais vai lá. Se você não insistir meu amigo. Não vão lhe chamar nunca. Quando eu vim morar aqui em Santa Catarina. Eu acho que tinha empresa aí. Que tinha uns 10 currículos meus. Que entregava. Não, o senhor não já trouxe. Mas tome outro. Se não insistir. Pastor César. É dado por esquecido. E acabou. Apesar que o nosso Deus. Não tem esse problema de esquecimento. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui. Se você não ficar colocando ali no grupo. Eu quero oração. Eu preciso de oração. A gente esquece. Esquece. Se você não insistir. Aos pés do mestre. Em oração em casa. Na igreja. Onde estiver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Insista. Persista. Persevere. Porque a resposta de Deus. É certa. Mas pastor. Eu não aguento mais. Não desista. Faço. Esta mulher. Ela não desistiu. Essa mulher. Ela não voltou atrás. Essa mulher. Ela perseverou. E recebeu a bênção. Recebeu a vitória. E quando. Imagina aquela mulher chegando em casa. Pastor César. E sua filha liberta. Imagina aquela mulher chegando em casa. Encontrando a sua filha liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua vida. E nem quero saber. Aleluia. Mas Deus sabe. Se você tem insistido nos pés dele. Deus sabe. Se você tem perseverado nos pés dele. Deus sabe. Como você chegou aqui nesta noite. Esperando a resposta de Deus. E Deus. Ele te fala aqui nesta noite. Persista. Não desista. Fácil. Porque irmãos. Quem desiste fácil é fraco. Quem desiste fácil é covarde. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver? Olhou? Viu as dificuldades? Ih, vou não. Vou nada. Não desista fácil. Está passando pelo deserto? Está passando pela prova? Deserto e prova. Aleluia. Traz para mim e para você. Experiência. Deserto e prova. Traz para mim e para você. Testemunho. Eu quase que morro. Mas hoje estou de pé. Contando testemunho. Quase que ia. Sabe que é um homem de 31, 32 anos em cima de uma cama. Usando fralda. Sabe que é um homem de 31, 32 anos em cima de uma cama. Dependendo da mulher para tudo. Quando eu sofri um acidente eu tinha 90 quilos. Baixei para 70. Fiquei só um esqueleto em cima da cama. Mas a presença de Deus. Na minha vida. Na vida da minha esposa. Fez que eu me levantasse. Aleluia. E estivesse aqui hoje. Irmão Márcio. Para dizer a você. Nós não podemos desistir. Está pensando que eu fico preocupado. Que eu ando mancando por aí. Estou nem aí. Mesmo se eu estivesse em uma cadeira de roda. Eu estava andando por aí do mesmo jeito. O vado seja o nome do Senhor. Às vezes eu vou ali nos bancos. Entro ali naquela porta. Gira a tora e começa a pitar. O camarada está com metade. Lá dentro. Lá tem lá é meio difícil. O que é que houve, não? Tem dois parafusos aqui no quadril. Novado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, eu não paro de clamar e exaltar aquele que vive e reina para todo o sempre. Fique de pé nesta noite. Eu quero orar por você. Você que recebeu esta palavra. Foi tocado por esta palavra. Vem aqui na frente. Com distanciamento. Seguro. Vem aqui na frente. Que nós queremos orar por você. Pode vir. Não tenha vergonha. Porque eu sei que esta palavra tocou alguém. Eu sei que você chegou aqui nesta noite dizendo, eu não mereço. Mas Deus falou diretamente ao teu coração, mesmo sem merecer. Persista em clamar. Novado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, pastor César e presbítero irmão Márcio. Vai levantar as mãos. E orar por você também, intercedendo. Porque eu creio que esta palavra, ela encontrou guarida nos corações. E você que ouviu esta mensagem. Pelo Youtube. Aleluia. Deus também vai te alcançar através desta oração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar. Depois da oração. O conjunto louva ao Senhor. Pai, nós te oramos. Pedimos, meu Deus, a tua bênção, Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos. Que vieram aqui na frente. Aqui estão os teus servos, Senhor. De mãos levantadas. As mãos ungidas, meu Pai. Deus, eu sei, Senhor. Aleluia. Que a oração. A insistência na oração. Ela traz resposta da tua parte. Pai, em nome de Jesus. Deus, visita a casa dos teus servos. Visita, Senhor, a casa dos teus servos. Que assistiram ou cultuaram conosco aqui através das redes sociais. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Senhor, os teus servos. Continua abençoando o nosso pastor, todo esse ministério, todo o corpo de obreiro, ó Pai. Pai, continua estendendo as tuas mãos, meu Deus. Nós sabemos que não merecemos, mas nós insistimos em clamar. Persistimos em clamar. Porque, Senhor, aquela mulher, ela foi ouvida. Aquela mulher, o clamor dela foi respondido, ó Deus. E assim como ela foi respondida. Nos responde aqui nesta noite, Senhor. Pai, nós queremos te apresentar o teu servo, o diácono. Ali de Brusque, Senhor, que está na UTI. Aqui nesta noite, Senhor. Pai, nós queremos te apresentar o teu servo, o deácono.